Você sabe qual a importância de optar por um dermocosmético aprovado pela Anvisa? O selo comprova a eficiência e a segurança do produto e garante que você não esteja se colocando em risco ou jogando dinheiro fora ao optar por aquele tratamento. O Tent Skin faz parte dessa elite. E se você sofre com problemas de pele, talvez seja a solução perfeita para você. Meu nome é Rafaela Amaral e nós vamos conversar sobre a foliculite. A foliculite é uma infecção nos folículos, os bulbos, por onde nascem os pilos do nosso corpo. Originada de várias formas diferentes, ela pode causar coceiras persistentes e, em outros casos, dor, inchaço, manchas na pele e inflamações compostas. Embora a foliculite não seja uma doença grave, ela é muito desconfortável e pode deixar marcas por onde passa. Acabar com ela de uma vez por todas é a melhor solução para melhorar a sua qualidade de vida. Por isso, eu recomendo o Tent Skin. O Tent Skin contém a mais alta tecnologia do mercado no tratamento de foliculite. Ele foi desenvolvido com a tecnologia americana e, desde 2016, é acessível também para nós que moramos no Brasil. O Tent Skin trata e previne a foliculite e as consequências dela, trabalhando para que sua pele fique uniforme e livre das manchas. E o melhor, os resultados são visíveis em média desde as primeiras aplicações. Quer saber mais? Acesse o link nos comentários desse vídeo e, antes de ir embora, curta e compartilhe essa informação com quem precisa. Obrigada por passar por aqui e nos vemos até o próximo vídeo. Até lá!